Olha o homem aí, ó Vai ter que enrolar uma chilena agora, rapaz Rapaziada, ó o seguinte Luquinhas Pegou uma flechinha Você já empinou uma flechinha já ou não? Primeira vez empinando uma flechinha Essa daqui, rapaziada, é diretamente do Rio de Janeiro Lá do Newton Pipas Tá? Vou pegar uma linha chilena pra ele tá enrolando lá, rapaziada, ó Mano, essa daí você tem que fazer o bagaço, parceiro, entendeu? Essa tem que dar bom, né? Você é louco Nem vou deixar sem penar com a soalinha Vou pegar a minha lá, entendeu? Tecnologia do algodão, tá ligado? Então é isso, rapaziada Essa daí é produto de qualidade, rapaziada Tá ligado? Vou mostrar os detalhes aqui, ó Tá fazendo estirante, ó Diferentona, rapaziada Tem que ser rápido, hein, mano? Rápida papel Já vem no alto, faz barulho Você é louco, agora é chave Entendeu, rapaziada? Ó, o tempo não tá muito bom aqui na quebrada Porém a gente tá empinando Tá ligado? Então eu vou pegar a linha chilena lá pro Luquias que tá enrolando Entendeu? Então, ó Se você tá chegando agora, é novo Tá começando mais um vídeo daquele jeito aqui no meu canal Deixa muito like Vamos bater 5 mil likes nesse vídeo Se inscreve também que a gente tá arrumando um milhão Fechou? Segue lá no Instagram que a gente posta o dia a dia lá pra vocês Beleza? Fala que veio pelo vídeo da flechinha Que eu vou tá vendo o perfil de vocês Vou tá respondendo Beleza? Ativa as notificações que tá saindo bastante vídeo também, mano 4, 5 vídeos no dia Então se vocês quiserem que a gente continue com essa frequência Vocês deixem o comentário e o like que eu vou tá olhando aqui Beleza? E é isso Vocês querem empinar com lata? Com carretilha? Eu quero uma Com a lata mesmo Com a lata? Vou pegar a lata lá E não sabe, rapaziada? Enrolei 6 dos grandes de linha Veracruz E peguei uma roca Entendeu? Então, ó Vou pegar os bagulhos lá A gente já volta com vocês Ó os tipos que tá ali, mano Hoje ele tem que cortar, ó Ó, tem aqueles dois ali Tem aquele peixão Tem o pipinho amarelo Tá ligado? Então, ó Vou pegar a zinha nova lá E vamos pro relo, rapaziada Já comenta aí Demorou que o bagulho ia ser louco Ai, calica É, rapaziada, ó O Rogério tá aqui Deixa eu pedir pra ele enrolar um pouco de chilena Tecnologia do algodão, rapaziada Fala, bela Vamos ver se o Luquinhas vai cortar Você acha que o Luquinhas vai cortar? Vai, vai Vou cortar muito Aqui tem seró, rapaziada Aqui tem seró Peraí, boa Tá rolando todo enguissado, meu irmão Tá rolando frouxo o bagulho Tem que rolar forte, já Ô, Rogério Olha o bagulho no seu pé aí, ó Então é isso, rapaziada Ó, acabamos de subir aqui da laje Entendeu? Já dei a linha pro homem Como que tá aí na cidade de vocês? Olha aqui, ó Segunda-feira já, final de tarde Segunda-feira tá daquele jeitinho, rapaziada Olha o tanto de peixão aqui, ó O peixão tá logo com a flechinha, família Ai, calica Esqueça Tá rodando ainda? Tá um pouquinho, né? Quer colocar a biola ou vai laçar assim mesmo? Vai laçar Marcha Atrás desse serózinho, hein? Chileninha nova, rapaziada Aquele jeito Peixão ali, ó Será que manda a busca? Vai mandar Dá pra você cortar na mão, hein? Vambora, rapaziada Ó, esse peixão ali, ó Vamos ver, hein? É, rapaziada Olha o peixão andando buscando no Luquinhas, ó A flechinha tá calma Olha o peixão andando A inguiçõe, meu irmão Será que foi o Xirante ali? Cheirantão, hein Ó o homem aí, ó Calma aí, eu vou abrir aí, Alex É, rapaziada, a gente teve que chamar reforço, entendeu? Fala, Alex E aí, agora vai, hein Chegou do trampo, já veio como, família Soltar aquele pipa aqui da laje Que o Luques tomou um relato que eu desacreditei, mano Tá cheio dos peixões, tá tudo junto, rapaziada Tem um, dois, três, quatro, cinco Tem uns dali de baixo também, ó O homem vai subir o dele aí, ó Deixa eu levar lá pra você lá É que cão de rabiola, família Aquelas rabiolinhas de linha de costura Fininha Boa Deixa o peixão da Jack Da Jack Janice, família Como sobe o peixão Ainda tá gigante, tá? Ó o Luquinhas também Vambora Vambora que Quero ver os relos, hein O peixinho aqui Como que vem? Vai ser no louco, né, velho? Olha aqui Oxe, ali tá bagudar uma tábua do caramba Pede o vácuo Um vácuo ali, família Aí esse peixão tá de responsa, hein, família Já comenta a nota já, ó Ó Espação Espação Resclusão Abelinha fininha Vambora Os peixinhos subindo da rua aqui também E vê esse peixinho aqui da rua também Ó como desce Aí não tem nem como fugir Eita, suspendendo, Alex Tá na linha, família Olha lá, ó Olha o duroquinha, Samir Já pegaram a linha Rapaziada, se você afunda ali, mano Você perde a força, mano E os caras não descarregam, tá ligado? Olha lá como é que fica Não tem condição, não Ah, peraí, vai pegar tudo, louco Olha o duroquinha, Samir Um embaixo, um em cima E outro descendo, não sei O duro O duro tá louco aqui, hein, rapaziada, ó Subindo da rua ali, ó Aí jogando, Luquinha Nossa, bagaçou Aí, aí, te cortando aí, Luquinha Aqui, ó O cara quer encurtar do lado Já vai boladão, já Já destrói ali da rua ali Se estiver subindo Só continuar, filho Vai, 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 vai Ah, não se esquece O cara achou Colado Deixa eu voltar nesse É GG, mano Volta lá no poste Esse peixão é rapidão, mano Cuidado aí, João Buscando aí, ó Bichão loucão, rapaziada Olha lá Olha o outro descendo no seu Pegou, não? Pegou Olha lá Bichão louco Ah, não pega, mano É, pô Olha lá como é que vem Aqueles peixão, rapaziada Lá em cima, ó É um comboio ali, ó Olha lá Foi? Vixe Vagaçara do Luquinha, sua mulher Aí não dá, não, hein Aí não tá legal, não, Luquinha Não tá bom, cara Tá da hora, não Mas tá de cima dos caras, mano Bichão logo vai na roca, rapaziada Agora vai na Já na Na tala, já Vai subir no outro aí, ó Desfocar, rapaziada Não vai ter desculpa, hein Agora pode entrar na mão, nos dedos Passar uma fita no dedo aí Não, mas na pele É quantos grandes mesmo aí? Doze? Doze mil foi melhor Rapaziada, tô até tremendo pra fazer O que é, Luquinha? Passei direto ali O Alex tá rápido, filho Já tá lá embaixo Já Já tô até imaginando já, família Ó, tá vendo aqueles peixão, ó? Tá tudo junto, rapaziada Eles tão ali da rua, ali, eu acho Dali de baixo E os caras tá longe, tá? Se o Alex for fazer o que eu tô pensando aí, filho Não tem quem pare Ó, aquele lá já tá querendo jogar no tirante dele Olha esses peixinhos aqui da rua, aqui, João Pode entrar também, tem nada não Vai vir na mão, pô Tem pra todos Os peixinhos daqui, rapaziada, de quinze aqui Deve ser o gerirãozinho que tá empinando ali, ó Olha lá, ó Pérez, Miel Olha lá, ó o homem como vai, família, ó Já foi um, não foi? Pegou, não? Caramba, Alex Não pegou, rapaziada Eu ia levantar uns três ali, ó Abagar essas peixinhas aí, ó Pescoço, filho Cuidado aí, Alex, olha lá, gente Como vai o homem? O cara chocou muito ali, rapaziada Cara, tira do alto Tá num azar Olha lá Não Tá enroscar esse daí, parece Eco Já foi um, família Eita, parou Olha o outro Pegou, não? Abriu um Essa gíria Essa gíria Não dá não, rapaziada Olha o outro E choque já, ó Ó, vai Olha o cara Ó, vai O chão já tá cansado Afunda mais aí Afunda mais aí Afunda mais aí Ai, Sonson Ai, Sonson Olha lá Tomou ela Abre aí Pra mim aí Ixi Olha as ideias desse cara Olha lá, rapaziada Tomou ela Caramba, o choninho é pra prela, né, mano Você tava lá embaixo Calma aí Caramba, rapaziada Que zica, mano Os caras só vêm na pior hora Caramba, o cara cortou aqui, rapaziada Ai, não dá não E aí, Alex Isso aí Esse bagulho não dá não Caralho Quando eu fui ver Já tava na linha Já Levantou Não ia nem fazer nada Caramba, rapaziada Ó, vou finalizar esse vídeo por aqui, rapaziada Espero que vocês tenham gostado No que está subindo outro aí, entendeu A gente vai estar gravando mais elo pra vocês Então deixa o like Se inscreve no canal Ativa as notificações Passa lá no Instagram Pessoal Candelar Demorou? Que a gente tá postando bastante conteúdo Do dia a dia pra vocês Beleza? E é isso, rapaziada Ó, até o próximo vídeo Forte abraço pra todos vocês aí E for a look